O Peru vive sua pior crise política dos últimos anos. Estupim dessa nova fase veio após a tentativa de golpe frustrada do ex-presidente Pedro Castilho, que segue preso. Milhares de pessoas foram às ruas nos últimos dias em cidades do Peru para pedir a saída da presidente do país, Dina Boloarte. Na semana passada, a capital Lima presenciou a maior manifestação desde o início dos protestos em dezembro. Muitas pessoas de fora da cidade viajaram para participar dos atos em um movimento que foi chamado de Tomada de Lima. Manifestantes e policiais entraram em confrontos. Os manifestantes pedem mudanças políticas e querem também que haja responsabilização pelas mortes ocorridas durante os atos. Desde dezembro, os confrontos entre os grupos e as forças de segurança deixaram mais de 50 mortos. Subiu para 54 o número de mortos nos protestos contra o atual governo do Peru. Milhares de pessoas ficaram feridas durante as manifestações, que já duram um mês e meio. Grupos de direitos humanos acusam as autoridades de usar armas de fogo contra os manifestantes e de usar helicópteros para jogar bombas de fumaça. Nós conversamos com a peruana Giomelin Bordais, doutorando em políticas públicas, que está na capital Lima e nos contou como tem sido esses confrontos entre os manifestantes e a polícia. Atualmente, o Peru está vivendo uma das suas maiores crises políticas da história recente, com uma onda de protestos pela renúncia da presidenta, a presidenta Dina Boloarte, e que em cerca de 45 dias de governo já tem um saldo de mortos de repressão, daquelas pessoas que saíram marchar contra o governo Boloarte. E já essas mortes estão chegando perto de 60 pessoas, entre estudantes, camponeses, queixos, indígenas, inclusive menores de idade e idosos também. Os focos de tensão estão espalhados pela cidade, tem locais específicos, e queria que você explicasse um pouco a dinâmica dessas marchas, de onde estão vindo as pessoas. Sim, na verdade os protestos estão em todo o país. No interior do país, começou na verdade no interior do país, porque os camponeses, as pessoas que de uma ou outra forma, eles se sentem esquecidos pelo acionar do governo. E começou na verdade na região do sul, na região de Apurímac, de Andahuaylas, e foi se espalhando, regiões que começaram todo mundo a captar a causa, e eles começaram como que todo mundo, em cada região, ter focos de protestos. Mas foi na região sul que foi muito mais forte. E assim, mas mesmo assim, as pessoas, a gente está na rua aí protestando. Interessante você falar sobre isso, e queria te ouvir um pouco mais. Como é que está para a sua rotina aí no Peru? Você consegue sair de casa ou não consegue? Tem muita presença ostensiva de forças de segurança? Como é que é? No caso de Lima, onde eu estou agora, está meio complicado, porque como que Lima é a região centralizada do Peru, que concentra aqui todos os poderes, não tem nada descentralizado. Então, o que a população ideou? Marchar ou viajar todo mundo para Lima. Então, aqui em Lima está meio que caótico, está tendo protestos, bloqueio das vias, das principais rodovias. E houve, nesse último, 19 de janeiro passado, que se convocou a uma marcha, uma grande marcha, na verdade, que se denominou Toma de Lima, Toma da Capital. E se convocou como uma greve nacional. Aí vieram do país, do sul, do lado norte, das regiões costeiras, da selva amazônica, muitos falantes de Aymar, Aquichua, operários, camponeses, jovens estudantes que conseguiram se organizar para viajar em caravanas, em grupos maiores, todos unidos com o objetivo de derrubar o que eles farão à presidenta ilegítima, que seria a Dina Boloarte. Há um temor, você sente que há um temor de uma espécie de retorno à ditadura militar? Na verdade, tudo incerteza, atualmente, porque tem muita repressão militar, militares nas ruas. Quando eu falo dessa greve que houve aqui na Toma de Lima, só para fazer uma pequena lembrança, os manifestantes chegaram desde mais ou menos o 16 de janeiro, apesar do estado de emergência que estava no país. E houve bloqueio, os policias começaram a reprimir os viajantes que estavam andando para o Lima. Então, aí que começou a repressão e essa grande quantidade de deslocamento dos militares, dos policiais. E, pois, aqui no Lima, começou uma cadeia de solidariedade para acolher aqueles manifestantes que estão chegando no interior do país, manifestantes que viajaram 26, 27 horas para chegar em Lima, chegaram em caminhões. assim, muito, muito, até triste, né? Porque eles viajaram sem comer, sem as condições. E aqui, em Lima, começou uma coisa, como que os espaços públicos não podiam ser ocupados porque estavam cheios de militares nos espaços. Duas universidades tiveram um papel importante para acolher os manifestantes, que seria a Universidade Maior de São Marcos, que é uma das primeiras na América Latina, né? a ser fundada, eu falo. E a Universidade Nacional de Engenharia. Ambas casas estudiantes começaram a acolher os manifestantes, mas, claro, tinha uma diferença no caso da São Marcos. A reitora estava em contra de acolher os manifestantes, né? Porque eles tinham que achar um lugar onde descansar, onde perdoar, né? E no caso da Universidade Nacional de Engenharia, o reitor aprovou, falou, todo estudante que está viajando para Lima, do interior do país, só basta se identificar e pode pernotar, ficar aqui na Universidade, né? Aí houve outro problema. No caso da Universidade de São Marcos, como que a reitora estava em contra, né? O governo estava em contra que os manifestantes estavam ocupando o espaço da Universidade para descansar, para se reunir, para depois sair para a marcha, começou a repressão policial. Foi aí que o dia domingo, o último, né? Houve uma intervenção... Não, sábado. Houve uma intervenção policial na Casa de Estudos, no São Marcos. O que foi? Foram tipo tanques policiais, tipo de guerra, né? Para derrubar as principais entradas da Universidade. Derrubaram e milhares de polícias começaram a prender a todos os manifestantes indígenas, que joablantes, que joablantes, que nem sabiam se expressar, foram tipo reduzidos no chão, com uma pistola, você fala, né? Na cabeça, né? Sendo humilhados com palavras muito fortes, né? Tipo denigrantes. Sobre a pauta dos protestos, você entende, Diomelin, que os manifestantes, a pauta principal é convocação de novas eleições? Você acha que isso pacificaria o país? Sim. Eu acho que a causa principal, que, na verdade, esse problema aqui foi consequência de uma consequência e de outra consequência, porque essa crise aqui no Peru está sendo arrastrada faz tempo, né? Houve, mais ou menos, faz cinco, seis, sete anos, que houve um câmbio. Em um mês, trocaram, acho que, quatro, cinco presidentes aqui no Peru. Então, foi consequência e três consequências e já nas encuestas, né? Quando as pessoas eram consultadas nas ruas, se eles aprovavam, se eles sentiam confiança, se existia democracia aqui no Peru, todo mundo estava, os resultados eram muito desestrosos. A gente não acha que tem democracia, a gente não crê no Congresso Nacional, não acredita, né? Então, todos esses índices, todos esses resultados, só apontavam, agora que as pessoas estão vigiando como causa principal o câmbio ou mudança da Constituição. Antes, o chamado a uma Assembleia Constituinte, que vai ser por meio disso que as pessoas podem ser consultadas. Se pede a volta do Pedro Castilho? Na verdade, não está em pauta principal assim, porque tem grupos que, como em toda marcha, a gente tem um objetivo específico, mas tem grupos minoritários que agregam na agenda outros pedidos, mas não é ponto assim, principal, não. E você entende, Djamilin, que a sociedade peruana está dividida, polarizada? A gente observou muito esse movimento recentemente no Brasil, isso se, acho que você deve ter acompanhado também estando aqui, isso muito presente nas redes sociais, a gente fala em direita e esquerda, claro que, muitas vezes, essa direita e esquerda não necessariamente está atrelada ao que conceitualmente é direita e esquerda, mas enfim, a gente tem uma divisão no país, como é que está no Peru? É mais fragmentado ou existem dois blocos grandes? O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Na verdade, aqui é uma experiência muito fragmentada mesmo, porque tem essa clara diferença entre pessoas da região em Serra com as pessoas da região costa, as pessoas que se sentem esquecidas pelo governo, que claramente o aparato centralizado está em Lima, em Lima, a região que se sente super, até mais em tudo, em direitos, em oportunidades e tudo, das pessoas da Serra, e é uma coisa, mais ou menos, uma questão que é histórica, na verdade, é uma polarização, inclusive, quando se fala de centro, direita e esquerda, as pessoas, a direita está mais concentrada em Lima, na capital, era mais ou menos um símil com o que aconteceu com o Bolsonaro e o Lula, no caso, como que o Pedro Castilho chega no poder? Porque era o mal menor, entre aspas, porque era ele ou a filha do Fujimori, a Keiko Fujimori, ninguém tinha outra opção, as pessoas falaram não vamos colocar como presidenta a filha de um genocida, aí que começou a crise, porque o pessoal da Costa Lima queria levar por todos os meios a Keiko Fujimori assumir o poder, só porque não queriam um indígena, porque o Pedro Castilho era um professor rural, só por isso, porque ainda tem questões até raciais, tem questões econômicas, e aí que se determina mais ou menos essa polarização entre centro-esquerda e regional, né? Em 10 de janeiro, a Procuradoria do Peru afirmou que começou a investigar Boloarte e pessoas do governo dela por genocídio, homicídio qualificado e ferimentos sérios relacionados à reação aos protestos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou a violência tanto das forças de segurança quanto dos manifestantes e pediu diálogo. Parte dos manifestantes tem a mesma origem de Pedro Castilho, presidente removido do cargo em dezembro, comunidades rurais nas montanhas dos Andes. Como explicou a Dilmelim Bordais, que ouvimos há pouco, a população do Peru é dividida entre essas comunidades, que são mais pobres, e as elites, que estão, em grande parte, concentradas na capital Lima. Os partidários de Castilho tinham esperanças de que ele pudesse representar mais os peruanos pobres, rurais e indígenas. Mas o que se viu no seu governo foram escândalos de corrupção, brigas partidárias e oposição no Congresso. E Pedro Castilho estava passando pelo terceiro processo de impeachment justamente porque é mais um dos políticos altamente investigados em processos de corrupção. É uma realidade até que se mistura um pouco com a brasileira porque tem histórias aí que se ligam. Mesmo assim, ele manteve uma base de apoio bastante elevada. O índice de aprovação de 27% de Castilho em uma pesquisa Ipsos de novembro ainda era superior aos 18% do Congresso. Até quinta-feira passada, quando houve a tomada de Lima, os protestos ocorreram principalmente no sul do país, que é mais pobre e politicamente mais de esquerda que o resto do Peru. Os manifestantes bloquearam rodovias, incendiaram prédios e invadiram aeroportos. Isso implicou prejuízos de milhões de dólares e perdas de receitas. Os bloqueios interromperam o comércio, suspenderam voos e trouxeram problemas para os turistas. O sul do Peru abriga destinos turísticos economicamente e culturalmente importantes, como Cusco e Puno. Até por isso, o governo peruano fechou a entrada a Machu Picchu por tempo indeterminado devido aos protestos que atingem o país. O anúncio foi feito pelo Ministério da Cultura com a justificativa de proteger os turistas e o patrimônio histórico. No Peru, a entrada de turistas em Machu Picchu está suspensa até a segunda ordem em meio a protestos violentos. Autoridades disseram que visitantes que já tiveram ingressos podem pedir o reembolso. As cidades turísticas do sudeste do Peru estão entre as mais afetadas pelos protestos contra o governo. Afinal, qual será o futuro político do Peru diante dessas manifestações? O Brasil pode cumprir algum papel neste momento de crise aguda do país vizinho? Sobre o assunto, vamos conversar agora com Ricardo Leães, cientista político e professor de relações internacionais da ESPM de Porto Alegre. Olá, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Olá, Emanuel. Eu que agradeço o convite e espero que tenhamos uma boa conversa sobre essa situação difícil pela qual está passando o Peru. Professor, até aqui a presidente do Peru, a Dina Bularte, tem optado por reprimir as manifestações pelo país e com números bastante assustadores. Essa via tem de aprofundar ainda mais a crise? Sim, sem dúvida. Vamos lembrar que a situação política do Peru vem bastante instável há muito tempo. Ela é a sexta presidente do Peru nos últimos cinco anos. então é um número bastante alarmante se a gente pensar comparativamente talvez na América Latina o caso mais parecido tenha sido da Argentina lá atrás em 2001 que teve até uma situação mais grave mas de qualquer forma é uma situação bastante sui generis mesmo para o padrão de América Latina de instabilidade política e num contexto bastante difícil que foi o governo do Pedro Castilho que se elegeu no ano passado com uma margem muito pequena de votos e que praticamente não conseguiu governar. O Peru tem uma situação muito curiosa de quinta-feira 26 de janeiro de 2023 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Produção, edição e roteiro são de Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Laura Kaperrushnik A montagem Edmond Sir Piazi O nosso e-mail podcast arroba estadão.com Um abraço para você pode questionar normalmente o presidente com apenas 20% do congresso ele instaura um processo de impeachment e com dois terços ele consegue impeachment o presidente E num congresso muito fragmentado com muitos partidos políticos e com alguns representantes que nem são filiados a partidos políticos o que acontece é que o presidente muitas vezes fica refém desse congresso que foi a situação do Castilho ao longo de todo esse período A Dina se elegeu com ele e foi ministra do Pedro Castilho durante boa parte de ser um mandato mas acabou contendo no final e de alguma forma se distanciando O problema é que o Peru assim como e essa situação a gente está bem familiarizado ele é uma sociedade que está polarizada também justamente por isso que a eleição foi apertada que é a situação que tem se transcorrido de maneira mais frequente na América Latina Vamos lembrar que no Uruguai a eleição do Lacajie Paul foi muito apertada a eleição do Lula foi apertada a eleição do Castilho foi apertada Na Colômbia na Colômbia no Chile ou seja isso vem acontecendo recorrentemente o que coloca o candidato eleito com uma margem pequena numa situação muito difícil e quando se acrescenta um contexto de que institucionalmente o quadro já é difícil bom aí o cenário fica mais complicado ainda e aí a gente chega no momento presente e se observa que a atual presidente ela não é considerada uma presidente legítima por muitas pessoas que votaram no Pedro Castilho ainda que estivessem satisfeitas com os rumos do mandato e que eventualmente não concordassem com o fechamento do congresso mas o fato é que ela não tem uma não gosta de um prestígio junto a boa parte da população e tem recorrido a violência e repressão para lidar com os processos com os protestos e as manifestações que tem acontecido a gente está vendo no Peru uma situação muito grave 60 pessoas já morreram é um índice número muito, muito alto vamos lembrar que comparando com a América Latina na Argentina em 2001 exemplo que eu citei cerca de 120 pessoas morreram foi uma situação muito noticiada no Brasil à época no Caracasso na Venezuela oficialmente lá em 89 300 pessoas morreram alguns organismos de direitos humanos falam em 3 mil de qualquer forma considerando-se que ainda estamos vendo esses eventos transcorrerem não se trata de uma situação auspiciosa já temos um número de 60 mas infelizmente pode chegar a um número muito maior então sem dúvida essa situação sim pode prejudicar a atual presidente talvez ela acabe sendo forçada a renunciar ou até passe por mais um processo de impeachment na história do Peru Te ouvindo professor parece um pouco o cachorro correndo atrás do rabo a situação do Peru porque numa democracia frágil com autoritarismo tão com instrumentos tão fáceis de colocá-los em prática com essa crise de confiança na classe política com a saída e com a falta de lideranças também que possam unificar o país fica parecendo que está num beco sem saída o Peru Exatamente é exatamente a mesma sensação que eu tenho de que o Peru está correndo atrás do próprio rabo porque é uma constituição que simultaneamente tem um entulho autoritário e ao mesmo tempo dá muito poder para as instituições é claro que as instituições têm que ser freios e contrapesos numa democracia a gente sabe disso mas isso não pode significar que o Congresso tenha condição de depor qualquer presidente de impedir um presidente de governar um presidente que tinha acabado de ser eleito como foi o caso do Castilho tanto que no momento em que ele anunciou a suspensão do Congresso a ideia era fazer uma nova constituinte ou seja e aqui não evidentemente não se trata de apoiar essa medida nem de achar que ela foi necessária mas sim de observar que está já no imaginário popular no Peru a ideia de que é preciso buscar uma solução institucional uma refundação institucional para que o país consiga buscar uma alternativa ao mesmo tempo em que a situação econômica no Peru está relativamente tranquila num cenário mais macro é claro que o Peru tem uma série de problemas como qualquer país latino-americano enfrenta questões agudas de pobreza desigualdade social mas em termos macroeconômicos a situação vem relativamente bem queria te ouvir também professor porque acompanhando o noticiário eu conversei há pouco também com uma peruana que trouxe um pouco do relato de como está a situação por lá mas me parece que há uma divisão no país que é quase geográfica de fato com uma divisão muito clara entre o que é Lima e o que é o resto do país e que isso não tem conciliação aparente esse ponto é bastante importante também Manuel porque muitas vezes nós no Brasil por mais que sejamos latino-americanos também não nos damos conta de uma realidade que faz parte da maior parte dos países latino-americanos que é a Cordilheira dos Entes a maior parte dos países latino-americanos tem a sua presença territorial geográfica marcada pela Cordilheira então que faz com que parte da população se concentre em algumas cidades porque por uma questão de não conseguir não se concentrar o Peru ainda a maior parte do território tem uma floresta ele não pode ser habitado ao mesmo tempo existe um conflito da população nativa que está insatisfeita com a exploração de minérios o Peru é um grande exportador de minérios com destaque para o cobre é o segundo maior exportador de cobre no mundo e já existe a perspectiva de explorar lítio de explorar gás natural também existe um conflito da exploração desses recursos ao mesmo tempo ele tem uma legislação bastante favorável para as empresas estrangeiras investirem no Peru o Fujimori deixou como legado uma marra na mudança de contratos de investimentos internacionais o presidente ele não simplesmente não consegue via decreto via legislação alterar a situação de contratos antigos o que é muito bem visto por investidores internacionais mas num contexto em que boa parte da população e que não se interessa não interessa avaliar se estão certos ou errados mas está insatisfeita com essa situação de mineração porque pensa seja porque não concorda com a mineração em si seja porque pensa que o Estado peruano podia estar oferindo mais recursos se coloca uma situação de tensionamento muito forte e aí acaba agravando também essa questão demográfica qual que é a realidade em Lima qual que é a realidade em Cusco qual que é a realidade no interior então realmente a situação é bem difícil e a tendência é que só se resolva ou com algum líder muito capaz muito habilidoso mas olha muito habilidoso mesmo ou eventualmente com algum tipo de refundação institucional que pode ser mais profunda ou menos profunda por exemplo talvez se o Peru criasse um Senado talvez de alguma forma isso já retirasse um pouco desse poder excessivo do Congresso e aí combinado com um líder mais habilidoso talvez essa tensão se dissipasse ou talvez a crise vá se prolongando vá se alargando por tanto tempo que acabe acontecendo uma situação de uma mudança institucional mais profunda professor queria te ouvir um pouco mais sobre o senhor citou a questão da polarização e que não é um fenômeno só do Peru que a gente observa no Brasil em outros países inclusive no próprio Estados Unidos que dá muita tem sido um nascedor de partidos mais extremistas ou ideologias mais extremistas o que a gente observa no Peru é parecido com o que ocorre é um fenômeno parecido com o que ocorre em outros países o Peru de alguma forma ele até pode ser considerado um pouco iniciador desse processo a gente infelizmente tem o mau hábito de dar muito mais atenção para os fenômenos que acontecem no centro do mundo mas se a gente observar as ações do Alberto Fujimori ele muito se assemelha a alguns líderes de direita ou de extrema direita populistas que estão no poder atualmente ou que estiveram e já acabaram saindo ele era um governante com apelo popular ele foi eleito no Peru se opondo ao escritor ao escritor Vargas Llosa isso e o argumento para a eleição dele era não fazer um ajuste final liberal era não fazer um ajuste econômico e Vargas Llosa era o candidato mais liberal mas no governo Fujimori foi um político alinhado à direita tanto que deixou esse legado econômico institucional importante como a independência do Banco Central a impossibilidade de quebra de contratos e ao mesmo tempo que governou de forma autoritária então o Peru de alguma forma ele está o pano de fundo do Peru já é esse há muito muito tempo para a gente fechar professor queria te ouvir sobre que tipo de influência o Brasil pode exercer nessa constante crise no Peru e ainda mais sob o ponto de vista agora de o Brasil buscando um novo protagonismo regional a gente inclusive observou nessa terça-feira o Brasil retomando a sua participação na CELAC se o Brasil pode vir até algum papel ou não a partir de agora com certeza sim o Brasil é um país que tem sempre uma liderança regional bastante importante e especialmente o presidente Lula sempre buscou exercer esse papel de liderança importante no entanto não vamos nos esquecer que o Peru não é um país absolutamente fundamental embora tenhamos divisa com o Peru sejamos próximos do ponto de vista econômico comercial mesmo político de relações bilaterais não é um país que ganha tanto destaque tende a ganhar grande destaque na diplomacia brasileira agora evidentemente que dada a situação grave uma situação relativamente inédita ou inédita na história recente vamos dizer assim pode sim que o Brasil busque uma participação mais ativa para achar alguma solução agora muito mais como um negociador como de um ponto de vista diplomático do que efetivamente exercendo influência no Peru porque o Brasil não tem muita influência no Peru muito bem nós ouvimos aqui a análise de Ricardo Leães cientista político professor de relações internacionais da ESPM de Porto Alegre gentilmente aqui conversando com o nosso podcast te agradeço muito professor um abraço e até uma próxima eu que agradeço o convite Emanuel até mais e aí Obrigado.